Eu tô aqui em Bali, galera, eu vou levar vocês pra sufarem comigo. Olá, bom dia! Tava falando ali que tá maré vazia pra caramba, tá bem seco, ó. Tá um cara ali entrando, ali na pontinha. Vou tentar fazer um surfzinho, vai ser minha última oportunidade de surfar aqui nessa onda. Vou levar vocês ali, água, comigo, nessa onda aqui em Bali. Entendeu? É. Bom dia, galera! O picozinho que a gente tava descendo e vou levar ali pra mostrar pra vocês a onda. Tá ali no cantinho, olha que visual já. Essa é a onda, galera, é a primeira vez que eu vou surfar, então conhecimento zero da onda, a maré tá muito vazia. Aí faz parte, vou levar vocês aí pra estarem surfando a primeira vez na onda comigo. Não sei se tem muita onda, mas vamos lá tentar dar uma surfadinha, olha aí que animal a praia. Vamos nessa, experimentar ali a onda. Olha, galera, é aquela onda ali que a gente vai surfar, a galera remando, olha lá. Vamos ver. Eita! Vamos nessa entrar aqui agora. Vou entrar por aqui mesmo, acho que eu vi um cara entrando por aqui, então... Tá entrando, olha. Ih! Foi embora. Vamos entrar aqui agora. Deixa eu me concentrar aqui. Deixa eu por aqui. Aqui é tudo pedra, olha. Olha aí. Com calma, paciência. Tem uma correntezinha aqui, ó, que vai puxar o jadento. Minha pequena. Por ali foi onde eu entrei. E olha que linda a praia. Vamos ver o quanto é a rádio, bem perto. Rádio, ó. Olha, ela quebra aqui de lado. Vou filmar aqui o fumo pra vocês verem. Essa é a onda que se chama binguim. Não, mini binguim. Não, mini binguim. Tem uma sensaçãozinha. Essa é a galera. Que linha. Como é que eu tô de água? Ó, vocês veem como é que eu tô de água. Olha essa outra aí. Ih! Uhul! Eita! Ó! Você já voou, hein, galera? Uhul! Ó, o game meio que era boa, hein? Essa era bem boa. Eu queria que você saia muito o binguim. Tá legal. Uhul! Não, 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 não foi. É boa pra caralho. É a primeira vez que eu tô chufando aqui também, binguim. É? É, já tinha chufado aqui? Não. Não? Primeira vez. Parece legal a onda, né? É, legal. Fica... Fiquei no coral agora. Ai, foi? Você sai dentro de duas manobras, você fica no coral. Fica ali, pronto. Bom saber. Até não chequei a esquina. Aí, tá. Tá legal, não, não? Duvinho, hein? Duvinho é boa, galera? É boa. É maqui do ladinho pra mostrar pra vocês. Ó! 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 Irada do caralho também. Ih! Uou! Eu me amarro bem a galera pegando as ondas, galera. Que burro! Fico curtindo também. Tchau. 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 Oof! Oof! Oof!